Rapaziada, eu aposto no seu like que eu consigo tirar o bigodinho fininho só com a mão, demorou? Olha só! Adeus, bigodinho fininho! Deixa esse like aí, moleque! Clashão na parada, o meu nome é Lucas, agora com a carinha lisinha e moleque, olha só! No vídeo de hoje, já queria agradecer todos vocês que o canal tá chegando a 2 milhões de inscritos e eu tô muito feliz, mano! Eu voltei no YouTube tem dois meses, mano, a gente já tá numa crescente MONSTRUOSA! Rapaziada, eu tô muito feliz de verdade e no vídeo de hoje eu peço de coração que vocês deixem um like e deixem um comentário maluco, cara! É um vídeo especial e a gente vai conseguir maximizar a minha conta no Brawl Stars! E claro, quem for novo no canal já se inscreve que a gente tá perto dos 2 milhões e isso me ajuda, vai me deixar muito feliz, vai realizar meu sonho de chegar a 2 milhões! Cara, é muito tranquilo, só clica no botão de se inscrever aí! Saudade do bigodinho fininho! Galera, a gente tá aqui no game, eu tô com quase 10.500 troféus, cara! E apareceu, cara, na minha loja o último poder oculto pra mim ficar com a conta inteiramente maximizada! E eu tô muito mais muito feliz, moleque! Isso vai ser muito da hora! Vamos lá, galera! Vamos ficar full aqui no game! É isso aí, mano! Que da hora, mano! Nosso Dynamike tá agora com salto explosivo! E velho, olha só, vou mostrar aqui pra vocês a minha conta extremamente full! E, mano, olha só, cara! Eu tava jogando aqui com o meu... Cadê, cadê, cadê? Moleque, cadê esse brawler? Tava jogando com o meu boi, botei 550 troféus nele ontem! O mapa tava muito bom! Não sei se vocês assistiram o vídeo de ontem, mas o mapa tava muito bom, cara! O mapa tava extremamente bom! E agora o mapa de showdown, galera! É o mapa da caverna convulsiva! E esse mapa, ele é bem cruel, mano! E eu acho que dá pra botar 500 na nossa Shelly aqui em vídeo! Então, vamos tentar! E, mano, o nosso novo brawler, o Dynamike, não vai dar pra testar ele hoje! Não vai dar, galera! Sinceramente, porque esse mapa não é um mapa de Dyna! A gente vai... A gente se ferraria muito, na moral! Então, vamos lá! Vamos começar aqui a partida, mano! Vamos lá, rapaziada! Mais uma batalha! Cara, a gente já começou com a Shelly aqui! A parada tá louca, velho! Tô perdendo troféu adoidado aqui, mano! Eu vou ter que jogar muitas partidas pra recuperar! Na moral! Se vocês vissem como tá difícil aqui, mano! Vocês ficariam de cara! Tem uma Shelly ali! Valeu! Valeu, meu amigo! Provavelmente vai ter Shelly aqui! Fica esperto, Lucão! Tem que ficar esperto! Quem não fica esperto, morre! Mais um tiro, eu pego a minha ult! Eu vou pegar essas duas caixas aqui, mano! Vai me ajudar muito! Linda! Linda! Linda demais! Sebool tá pensando que é quem? Vamos girar aqui! É bom que sempre tem amigos! Mano, vamos pegar aquele coach que tá aqui, ó! A gente pode pegar aqui também, ó! Perfeito! Linda demais! Cara, tá... Tamo jogando o fino do fino! Só temos que ganhar! Vá! Aquele Daino ali, a gente tem que pegar ele, mano! Eu voltar no Daino, galera! Vai ser muito mais jogo pra mim! Perfeito! Dez power-ups! Agora acho que é eu contra esse... Ó, uma Shady, mano! Já era, mano! Ela ia rodar na minha cara, mano! Perfeito, galera! Muito bom! Vamos lá, meus amigos! Vamos pra mais uma partida, mano! Tem um Bo ali, velho! Eu não vou tretar com Bo, não, mano! Bo é OP! Bo é muito OP, na verdade! Olha só, ele quer o meio! Ele quer o meio o mais rápido possível! Vou pegar essas duas caixas! Humildade! Olha ali, velho! Olha que treta louca! Os caras se matando muito pesado, mano! O Bo ainda matou o Bull! Quer dizer, o Bull matou o Bo! Que pesado, mano! Que pesado que tá essa batalha! Eu acho que tem gente aqui, ó! Boa demais, Lucão! Concentração, galera! Acima de tudo! Mais um tiro aí, a gente ulta! Prestar muita atenção no ult! Não tem ninguém pra pegar essa caixa! Muito lindo! Perfeito! Vamos pegar mais! Essa aqui tá uma treta sinistra, galera! Tá uma treta muito cabulosa! Já era! Pensando o que, rapá? Vamos ficar de boa! Vamos ficar de boa, cara! Ficar suavão no rolê! Que isso! Caraca, olha essa treta, mano! Os dois vão se matar pesado aqui, ó! Já era pros dois! Mano, eu... Não, não vou pegar não, mano! Não vou pegar não, porque você vai me matar, tá ligado? Já era, moleque! Tá pensando o quê? O tamo nela já era, mano! Showdown! Mano, vamos quebrar essa caixa aqui rápido! Perfeito, Lucão! Já vamos partir pra outra! Aqui, ó! Aqui a gente dá um baitzinho! Não vamos direto na caixa! Porque quem vai direto na caixa se prejudica! Se prejudica demais, na verdade! Que isso, mano! Que predict, mano! Que predict, monstro! Na moral! Monstro demais o predict desse Dain. Vamos catar essas caixas aqui, mano! Tá cheio de Dain aí, Barley! Esse jogo vai acabar rápido! Provavelmente! Olha ali, ó! Coisa linda! Mano, a gente vai ter que usar o nosso ult! Pra pegar algum Dain e algum Barley, velho! Eles tão tudo em timinho! Esses moleques! Até eles começarem a se matar, mano! Daí a parada vai ficar louca! Perfeito! Muito bom! Acho que valeu a pena fazer isso! Sinceramente! Tamo quase com o ult novamente! Acho que dois tiros já pegamos de novo! Velho! É muito Dain, mano! É muito Dain, velho! Tá tirando, velho! Essa safe tem que fechar! Se não... Se não, eu vou me ferrar, mano! Vou me ferrar muito forte! Olha isso, mano! Que partida bizarra, galera! Isso tá bizarro demais, mano! Tá pensando o que essas moleques? Clashão na parada, mano! Mais uma partida em primeiro lugar, galera! Tá muito irado esse vídeo, na moral! E chegamos aos 500 troféus na nossa Shelly! E passamos aqui dos 10.500 troféus coletando a nossa recompensa... 150 moedas! Próxima recompensa de 11.300 moedas... Rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns Brawlers que eu tenho no 500, mano! Vou botar aqui, ó! Peraí... Mais troféus! Ó! 550 no Bo... 530 na Pan... E temos alguns Brawlers aí acima de 500, mano! Temos 9 Brawlers... E eu tô pra botar todos, galera! E depois eu quero botar tudo... 600, mano! Daquele jeitinho que vocês tão ligado! Rapaziada, por favor, cara! Se vocês assistiram o vídeo até aqui... Comenta! Lucão, seu malucão! E deixa o like, mano! Que eu vou responder quem comentou, tá? Eu tô falando sério! Quem responder Lucão, seu malucão! Eu vou responder! Já se inscreve! Um abraço pra todos vocês! Falou!